O nosso Marco Belo hoje tem Corinthians e Atlético Parnaense, Furacão e Timão. Jogo difícil, hein, Marco Belo? Embora o retrospecto lá na Arena da Baixada seja excelente para o Coringão. Boa tarde. Boa tarde para você, Tomás. Boa tarde para a Renata, para o André Galvão, para o Henrique Guilherme, para a galera ligada no Papo de Crack 2ª edição. O Atlético Parnaense está bem no Campeonato Brasileiro. É o quinto colocado. Tem 17 pontos ganhos, né? 4 pontos de diferença do Corinthians. E vem de 7 jogos sem derrota. O Corinthians, antes da vitória para o Juventude, perdeu para o Cuiabá. Então a invencibilidade do Atlético Parnaense é bem maior que a do Timão, né? O Atlético do Luiz Felipe Scolari, que tem os retornos do Pablo, atacante, e do zagueiro Pedro Henrique, que você tanto gostava quando estava no Corinthians, né, Tomás? Você sempre falou muito bem do Pedro Henrique. Que ele volta, é titular absoluto lá do Atlético Paranaense. E no Corinthians, é... Mais uma vez, né? A gente se cansa de falar, de usar essa expressão, time muito desfalcado. De novo, né? O departamento médico do Corinthians está lotado. Ontem, a notícia negativa foi a respeito do Maicon, com uma lesão de grau 3 na coxa direita. Deve ficar entre 30 a 40 dias fora dos gramados. O Fagner, ninguém sabe, né? O Corinthians não divulga a real gravidade da lesão do Fagner. Só divulgou que ele teve um entorce no tornozelo. Ponto. E a previsão inicial era de 10 dias. Já faz 42 dias que o Fagner está machucado. A chapa que venceu a eleição do Corinthians se chama renovação e transparência. Poderia mudar para renovação e sem transparência. Porque ninguém divulga a real gravidade da lesão do Fagner. Assim como não divulgaram que o Jô tinha faltado ao treinamento, né? Ninguém ia saber se não fosse o bom trabalho dos colegas do UOL. Enfim, a gente fica aqui fazendo um apelo para que o Corinthians informe o seu torcedor. O Fagner vai para o 11º jogo fora por causa da pancada que levou na partida contra o Deportivo Cali. Além do Maicon e do Fagner, o Vitor Pereira não vai ter o João Vitor, que continua machucado. O João Pedro, que não viajou e o clube também não divulgou o porquê. O Luan, que todo mundo sabe, né? Não foi relacionado por opção do técnico Vitor Pereira. O Luan hoje nem no banco fica. Está só esperando a janela do meio de ano para ver se vai ser negociado. O Júnior Moraes, que teve um processo alérgico e não enfrentou o Juventude, também não joga contra o Atlético Paranaense. Não se sabe se ainda pelo processo alérgico ou se ele tem algum outro problema. E o Mosquito, que não viajou para Curitiba, também ninguém sabe porquê. Provavelmente só saberemos depois da partida. Todos estes desfalques para o Vitor Pereira armar o time do Corinthians. Eu coloco para você, Tomás, um provável. Corinthians com Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos. Duqueiroz, que daqui a pouco eu tenho uma informação importante do Duqueiroz. Giliano fazendo a função de segundo volante. Agora com a saída do Maicon. O Giliano deve ser o titular nesta função. Com o Renato Augusto no meio, aí Mantuan, William e Roger Guedes. Ou Addison, William e Roger Guedes. Ou mesmo Mantuan, Addison. E aí o terceiro jogador do ataque é a sua escolha, Tomás. E hoje a imprensa europeia colocou o Duqueiroz na mira do Lyon da França. E nas matérias eles citam lá que além do Lyon, outros clubes europeus estão de olho no jogador. Ou seja, o Duqueiroz que tem 22 anos de idade. A gente sabe que o Corinthians precisa de dinheiro para acertar as contas. O Duqueiroz pode também, de repente, sair já nessa janela de meio de ano, Tomás. A gente sabe que o Corinthians está em casa.